Olá amigo do canal, seja bem-vindo a este vídeo onde apresentaremos o centro comercial da cidade de Barreiros. Algumas ruas e avenidas principais que permite que a cidade se destaque por ter um comércio forte. Então venha conosco. Começamos nosso passeio na avenida Senador Felizbino Vasconcelos, onde encontramos o Varejão da Economia e a Escola Municipal Teresinha de Carvalho. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha e seu comentário do que você acha da cidade de Barreiros. Seguimos nosso passeio pela Rua Oliveira Lima, que se junta à famosa Rua Dom Luiz. Se inscreva no canal. Aqui na rua Dom Luiz encontramos planificadoras, bancos, mercadinhos, clínicas, entre outros estabelecimentos. Aproveitamos para apresentar a praça Domingos Tenório, onde encontramos a padaria São Pedro e o cartório de primeiro e segundo ofício de barreiros. Legenda Adriana Zanotto